Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger Rossato, aqui do canal Roger Rossato Rebobinagem Vou mostrar aqui pra vocês o motor aqui Esse aqui é um motor de 10CV, tá? Da WEG, carcaça 132, 3525 RPM Utilizado numa bomba, ele é 223,440 E aparentemente esse motor tá bem bonito, sabe? Aí o cliente me pediu um orçamento dele Só que ele não tinha trazido ele ainda Aí eu olhei, dei o orçamento, ele trouxe o motor pra mim Eu dei uma olhada assim E olhando assim, aparentemente ele tá bonito, né? Mas as aparências enganam Ele é um motor que tá bem molhado aqui Parece que molhou, ó Tá bem oxidado Então o cliente pediu pra rebobinar o motor, pediu o orçamento E eu falei, opa, mas esse cliente tá querendo me testar Porque o motor aparentemente tá bonito Mas aqui, ó, ele queimou Provavelmente por ter molhado É Quando a gente pega o motor, a primeira coisa que a gente tem que pensar É tentar descobrir o porquê que ele queimou Sabe? E esse aqui provavelmente queimou por umidade, ó Olha como é que tá aqui Tem até uns isolantes derretidos dentro da ranhura Ele queimou esse grupo aqui Dessa fase aqui Girou um curto lá e ele acabou queimando Então vamos dar continuidade aí Nesse motor Eu vou tirar os dados dele Vou passar pra vocês Vou mostrar rebobinando ele E Vamos pegar e vamos Testar ele Ver como é que ele fica depois Né? Dar uma geral nele Então Continuem acompanhando aí Não esqueçam de se inscrever e de deixar o like pra ajudar a gente Então pessoal Esse é o grupo que eu tirei queimado, ó Realmente queimou, ó Tô aqui fazendo a limpeza do motor Já tirei os dados dele Os dados dele tá o seguinte, ó Passo 14, 16, 18, né? São seis grupos de bobina Com passo 14, 16, 18 Trinta e duas espiras com um 19 mais um 20 Ligado em paralelo ou 12 cabos Esse motor era original 12 cabos Mas O rapaz fechou ele em paralelo E eu também vou fazer isso Pra mim puxar só 6 cabos Que não tem necessidade de eu colocar 12 cabos aqui Além de demorar mais pra eu fazer o motor É... Eu tenho que Identificar os cabos e tal É... Acaba sendo mais Trabalhoso, então E... Na hora de ligar lá A pessoa pode se confundir mais fácil Então eles seis cabos fica mais fácil Da pessoa ligar e da gente executar o serviço Então agora eu vou Terminar de limpar ele aqui E isolar pra gente começar Pessoal, então tudo pronto aqui pra começar O meu motor eu já isolei ele Com isolante DMD classe F023 155 graus Coloquei esse isolante aqui pra não arranhar a cabeça de bobina Dos grupos Fiz o primeiro grupo Começa a colocar aqui E vamos que vamos Então pessoal, já coloquei o primeiro grupo Esse grupo depois eu vou levantar ele Pra colocar as outras bobinas por baixo Que eu vou fazendo aí Descamado Tá Então vamos continuar aqui Vou fazer as bobinas do motor todas agora Eu coloco sempre a primeira Pra ver se ficou bom Como já ficou bom Aí eu já posso fazer todas as outras agora Tarde 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 Música Música morning yeah Oh now I'm feeling like a dynamite ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes too We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul So guys, I'm going to go to the car So many people I'm going to take care of the hydrogen Colocar no verniz O 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 Pessoal, então depois do verniz Aí como é que ficou o motor O acabamento dele Fiz ele escamado A bilhão ficou bem baixinha Ficou bem bom mesmo Ficou ao lado da ligação O acabamento ficou muito bom Agora a gente vai trocar o isolamento dele Montar e para a gente fazer o teste Então pessoal, vamos testar o motor Já estou com os alicates tudo posicionado Cada um medindo as fases Vou partir em estrela triângulo Então vamos partir ele aqui Vamos ver a corrente 6.4 5.1 E praticamente cedo aqui nessa fase Então ele ficou bom Então pessoal, é isso aí O motor está testado e aprovado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar o like E se inscrever no nosso canal Valeu, um forte abraço a todos E aí E aí